Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Casal encontrado morto dentro de carro que ficou submerso ao cair em córrego em Mato Grosso do Sul. Suzane da Silva Casarotti, de 26 anos, e Lyson Pereira Azusa, de 33 anos, morreram após o carro em que estavam caírem em um córrego na região rural de Rio Brilhante, que fica a 161 quilômetros de Campo Grande. Tudo aconteceu no sábado, dia 2. As informações preliminares da Polícia Civil apontam que o veículo ficou submerso apenas com uma das rodas para fora. Moradores da região viram o carro submerso no córrego e acionaram o corpo de bombeiros, que chegou ao local por volta das 10 horas. Ao fazer a primeira observação, os militares encontraram apenas Lyson, após içar o carro com a ajuda de um guindaste que o corpo de Suzane foi encontrado. Além dos bombeiros, perícia e as polícias militar e civil estiveram no local do acidente. O carro foi encontrado pela manhã, mas foi retirado do córrego apenas no início da tarde. Uma equipe de mergulhadores foi acionada para fazer buscas por outras possíveis vítimas, mas nada foi encontrado. Conforme boletim de ocorrência, as vítimas trabalhavam em um frigorífico na região e saíram do serviço por volta das 19 horas desta sexta-feira, dia 1º, e não retornaram. Suzane e Lyson tiveram os corpos reconhecidos por um colega de trabalho. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal em Dourados para a realização de exames e, em seguida, serão liberados para sepultamento. A polícia civil aguarda o laudo da perícia técnica para precisar a causa da morte do casal e apontar as linhas de investigação do acidente. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem e deixem aqui abaixo também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!